Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vem Glória, inscrito bem glorioso dá like antes do vídeo carregar Então para tudo, desce aqui embaixo e desce já o seu joinha, aquele like Isso me incentiva a produzir cada vez mais vídeos de Vem Glória aqui pro canal Então desce aí embaixo e dê seu like, eu vou esperar hein Sério, desce aí embaixo e deixe já o seu joinha Muito bem, agora você é um inscrito bem glorioso No vídeo de hoje trago para vocês mais uma batalha de inscritos E no decorrer desse vídeo vai aparecer uma imagem mostrando quem foi o ganhador de Ice da semana passada Então fica ligado na gameplay toda para saber se você foi o vencedor E no início do vídeo vai ter uma enquete onde você pode votar na equipe que você acha que irá vencer o confronto de hoje Eu sei que você vai perguntar como é que faz para participar da batalha de inscritos Essa batalha de inscritos foi exclusiva para o pessoal que curte e que segue a nossa página lá no Facebook Se você ainda não acompanha o link dela está aqui na descrição, é lá que eu aviso quando vai ter batalha de inscritos E também aviso lá no Twitter Recomendo que siga as duas para não perder nenhuma novidade do canal e saber quando for rolar gravações Então é isso, chega de enrolação e vamos para o modo draft E já estamos no modo draft Vamos ver quais serão as composições das equipes Parece que teremos ali um ban no Flick Ele está ali um pouco indeciso, está pensando um pouco se é ele mesmo que irá banir A equipe está querendo que tenha um ban ali no Sol Mas ele está demorando muito, cara 10 segundos para ele decidir quem será banido E o ban foi no Taka Não teremos Taka nessa partida E o próximo ban, claro, foi na Castron Não estou conseguindo jogar com o Castron nessa atualização Todo mundo dá ban nela A equipe azul já pegou ali o Arden É por esse motivo que eu ainda não gravei com a nova skin da Castron E toda partida ranqueada é um ban certo na Castron Ou a equipe adversária pega antes de mim Então está bem complicado gravar com essa nova skin da Castron Bom pessoal, a equipe vermelha aqui já escolheu ali o suporte A Katerine, eles estão começando bem Estão escondendo os heróis carries da partida e jungle A equipe vermelha ali já pegou também um Vox Quis garantir o Lame E parece que teremos uma Rona na equipe azul, hein Será que é isso mesmo? Ele está demorando um pouquinho ali para escolher Mas me parece que será sim uma Rona WP E está aí, a escolha dele foi realmente uma Rona WP E teremos ali um Ringo que provavelmente vai jogar com a build CP Já na equipe vermelha ali parece que teremos uma Jolie Será que será uma Jolie com a nova skin? Eu espero que sim, aquela skin está maravilhosa Cara, que skin absurda Esses são os heróis inscritos que irão participar dessa batalha de inscritos E a batalha começou! Pessoas, as equipes já estão saindo da base Façam suas apostas Quem você acha que vai vencer esse confronto? Equipe azul ou a equipe vermelha? Tem uma enquete que está aparecendo no card nesse momento Vote aí em qual equipe você aposta para esse jogo Meus amigos, só tem skin linda nesse jogo Que que é isso? A skin do Arden ali Que é o Arden Gladiador A skin épica Temos também uma Keterine ali Skin 3, cara É uma skin 3, merece muito respeito Eu joguei muito, durante muito tempo com essa skin Só que hoje sabe como é, né? Eu estou jogando muito É com a skin nova dela, cara Que está também magnífica Vamos voltar para a Lenin aqui Vamos ver como está indo esse confronto clássico Ringo contra Vox Cara, esse eu acredito que é o confronto na Lenin Mais clássico que tem no Vengloria Sempre foi um confronto onde o Ringo dominava nos minutos iniciais E o Vox nos minutos finais Vamos ver quem vai levar melhor aqui nesse confronto Até o momento as equipes estão apenas farmando na jungle A Jolly está ali com a Keterine como seu suporte E na jungle da equipe azul temos ali o Arden e a Runa São composições diferentes Vamos ver como as equipes irão se sair Parece que teremos um momento crítico agora, hein? Está tudo tenso As equipes estão ali posicionadas A Runa pulou para ir para cima do Vox A Jolly pulou ali no meio também O Ringo está conseguindo aplicar um bom dano ali no Vox O Vox ficou para trás A Keterine demorou um pouquinho para sair do mato ali Mas já voltou, cara O Vox ficou com pouquíssima vida Teve que retornar para a base Vamos voltar para a lane Vamos ver o que é que está acontecendo lá As equipes acabaram recuando aí Nesse confronto parece que a equipe vermelha não levou ali a melhor Teve que recuar de olho e pulou para cima da Runa Causou um bom dano com o Stan Mas agora sofreu muitíssimo dano A Runa quer ir para cima Mas não deu para ela Olha o dano que ele conseguiu aplicar ali A Runa agora ficou numa situação complicada, cara Ali tem que recuar agora Não tem escolha Tem que recuar, tem que ir para a base ou será abatido Vamos ver onde está a Jolly e a Keterine Nesse exato momento Eles já estão ali na jungle Farmando, cara Essas duas skins juntas aí Que estragam, hein É o time vermelho contra o time azul, literalmente, cara As skins da equipe vermelha São todas com detalhes vermelhos A da Jolly, a Keterine e do Vox Parece que eles combinaram para esse confronto Pessoal, até o momento o farm aí está bem nivelado O Ringo está com 23 de farm E o Vox com 24 Então está basicamente aí Praticamente tudo igual até o momento Eu acreditei seriamente que o Ringo iria com uma build CP Mas não, ele está fazendo ali uma build WP também Então a equipe azul não terá nenhum herói com a build Cristal Apenas WP Já o Vox está fazendo ali uma build WP Ele vai ser um pouquinho mais agressivo aí No meio do jogo Então o Ringo tem que tomar cuidado, cara O Vox WP é muito forte Na verdade, no momento atual Eu tenho preferência pelo Vox WP, cara Ele está absurdamente poderoso aí Com a build WP E está aí 4 minutos de jogo As minas já foram liberadas A Crystal Mining já está indo para o seu posto E principalmente a loja da Jungle foi liberada Já está disponível Agora vamos ver esses encontros aí No momento de fazer compras na loja É bem complicado aí A situação fica meio tensa nesses momentos de compra As equipes podem se encontrar E ter alguns confrontos ali Mas parece que não teremos nessa primeira compra A equipe vermelha chegou ali com tranquilidade A equipe azul está afastada Olha, a Rona está no mato ali Está preparada para a Cocó Está preparada para o Gunk Bota a câmera lá, câmera-me Não perde o lance que o Ringo desceu Para ajudar a sua equipe ali O Vox só agora está vindo Até o momento as equipes estão apenas se analisando Eu não vi nenhum ataque muito perigoso Em nenhuma parte delas Estão tentando agressivar Mas mesmo assim Nenhuma delas está realmente indo para cima totalmente É, o Vox tentou agressivar ali junto com sua equipe Mas eu recomendo que eles Fiquem um pouquinho mais recuados Esperem esse Vox aí Completar pelo menos o primeiro item da build O Ringo chegou ali Junto aí A Jolie pulou no meio de todo mundo O suporte da E.K. Pazzo está sofrendo muito dano Mas olha a Jolie como está nesse momento Até o momento as equipes estão apenas se estudando ali Todas estão bem encudadosas Não querem ceder nenhuma eliminação 5 minutos, quase 6 minutos de jogo 0 a 0 para ambas equipes Os números do farms e de ouro Estão praticamente ali o mesmo A diferença é bem pequena O Vox foi para cima do Ringo Causou bastante dano O Vox está aí com o farm quase perfeito 50 de farm em 6 minutos É um excelente farm Vamos ver como é que está o farm aqui do Ringo O Ringo está com 45 de farm Não está tão atrás assim do Vox Dá para recuperar também Vamos ver o que esse Ringo vai fazer em cima desse Vox Mais uma vez o Vox está sozinho na lane farmando O Ringo está se aproximando Agora ele tem que permanecer mais tempo aí Na lane para poder farmar mais Recuperar esse farm aí Que o Ringo já está O Vox já está fazendo uma grande vantagem ali Já está com 72 de farm em 7 minutos de jogo O Ringo está tentando recuperar Mas está difícil Ele está descendo bastante ali Para ajudar a sua equipe Vamos ver se ele consegue recuperar E fazer a diferença aí no jogo É um Ringo né cara Tem que respeitar Porque o Ringo é muito forte E não dá para subestimar E parece que está rolando alguma coisa ali Ou não É só uma ameaça mesmo Mas na verdade nada está acontecendo 8 minutos de jogo Nenhuma eliminação Por favor Alguém inicia um ATF Eu quero gritar Eu quero narrar um confronto entre vocês Alguém tenha coragem aí Inicia o confronto 8 minutos Com o Jeff aqui falando Sem ter um confronto Está aí o vídeo perde a graça cara Eu quero ver sangue Eu quero ver TFs Quero ver confrontos E vamos ver aí se vai ter agora Nesse momento O Vox está ali indo para cima Do suporte da equipe azul O Ringo chegou junto também Está aplicando muitíssimo Dando ao ultimate ali Do ar No ultimate do Ringo Em cima do Vox E o Vox foi abatido pelo Ringo Finalmente saiu Uma eliminação nesse jogo Mas parece que o Ringo também vai descer Ih rapaz Sofreu ali um stun Logo seguindo a segunda skill ali Da Jolie Eliminou Então está aí Um a um Tudo igual para as equipes 9 minutos de jogo Finalmente cara Finalmente alguém morreu Quem morreu Foi os carries da partida O Ringo E o Vox está rolando ali Agora um confronto de suporte Contra suporte Django contra Django Suporte contra suporte Quem vai levar melhor Parece que a equipe vermelha Está levando a melhor Agora a Jolie conseguiu eliminar a Rona Resta apenas o suporte da equipe azul Que me parece que será abatido O Vox já chegou junto ali Ele está aplicando um bom dano E está aí Dupla eliminação A Jolie conseguiu abater O suporte da equipe azul E a equipe vermelha Já tem uma pequena vantagem Já partiram para cima da torre O Ringo está ali Tentando proteger Ele conseguiu eliminar um deles Conseguiu levar a Jolie Que estava com pouca vida Acabou avançando muito E foi abatido 3x2 até o momento A equipe vermelha tem a vantagem O Vox tentou causar um dano Ali em cima do Ringo Quase conseguiu abater O Ringo saiu com pouquíssima vida Dali em Mas parece que a torre vai cair E é isso mesmo O Prokira ali O Vox conseguiu eliminar a torre E agora a situação não está fácil Para a equipe azul Vai complicar bastante Porque a partir de agora O Vox vai causar ainda mais dano Ele já tem a Nia Sorrow E também fez um Breakpoint Então vamos ver O que a equipe azul Vai fazer para contra-atacar Cara Porque tem que tomar cuidado Esse Vox aí Vai destruir a equipe azul Se deixar E até o momento O Ringo não tem defesa Para o Vox Ele fez apenas O Aegis Ele se preocupou bastante Ali com o dano Da Jolie E com o Stan Então ele não fez Até o momento Nenhuma armadura A Keterine está ali Destruindo as minas E o Vox está farmando ali A longa distância Vamos ver o que vai acontecer Será um confronto De 3 contra 2 O Ardan conseguiu utilizar Sua ultimate E prendeu o Vox O Vox está sofrendo Um bom dano Ultimate do Ringo Tentou acompanhar ali Mas não foi o suficiente Para bater A Jolie já pulou ali No meio dos 3 Usou sua ultimate E quase que eliminou o Ringo Que dano absurdo As equipes continuam ali Se confrontando Mas acabaram agora recuando O Ardan está com pouca vida A Rona está no mato Ali posicionada Esperando o momento certo Para atacar novamente Mas vai ficar por isso mesmo Parece que ninguém Vai realmente iniciar As equipes sabem Estão se respeitando Sabem do poder Que a outra tem E parece que o jogo Não acabou ainda não A Jolie pulou em cima ali Do Ringo Causou bastante dano Mas a equipe O Django e o suporte Estavam ali E auxiliou E ajudou o Ringo A escapar com vida Dali Cuidado que o Vox Está chegando Olha o dano Que o Vox Está aplicando Na Rona Não é brincadeira Não meu amigo Como o Jeff falou Olha o dano Desse Vox Conseguiu eliminar Ali o Ardan E a equipe azul Está recuando Para a base A situação deles Não é fácil Parece que a equipe vermelha Ali agora vai pressionar A torre da equipe azul Olha o dano Que esse Vox Está causando Meus amigos Conseguiu abater Mais um Conseguiu abater A Rona Dessa vez Eles tem que tomar cuidado Eu estou falando Esse Vox WP Nessa atualização Está muito Mas muito forte E mesmo O Ringo Também que não fica Por baixo Tentou confrontar Os três Ao mesmo tempo E ele conseguiu Eliminar o Vox Mesmo com a Jolie E com a Keterine Ali Ele morreu Mas levou Mas levou O seu rival O Ringo Merece todo o respeito Foi para cima Dos três E levou Pelo menos Um Esse é dos meus Confruta um monte Não importa a condição Mas garante Levar pelo menos Um A equipe azul Está entrando Na jungle Da equipe vermelha Por trás A equipe vermelha Não tem visão Disso Já a equipe vermelha Entrou na jungle Da equipe azul Cara Vamos ver O que vai acontecer Quero só ver Quando ele se encontrar E o pior de tudo Não tem minas Aqui Por esse campo Então nenhuma tem noção Onde está a outra E agora tem A equipe vermelha Sabe onde está a equipe azul Eles passaram ali Próximo aos minions E também passaram Próximo a Crystal Mine Da equipe azul Então um sabe Onde o outro está E vamos ver Que agora vai rolar Confluto Pular em cima Do Vox O Vox está sendo O alvo da equipe azul Foi abatido Ali o Vox A Rona tem pouquíssima vida Ela utilizou Sua ultimate O Adam Também Parece que a Jolie Vai ser abatida E foi abatida Tem apenas Agora o suporte Da equipe vermelha Vai ser um ace Está aí Ace aos 14 minutos De jogo E a equipe azul Não perde tempo E partiu diretamente Ali para a Gold Mine E parece que a Rona Vai tentar puxar a torre Os minions já estão Chegando ali Tomados E a Rona Vai sem dúvidas Levar essa torre aí E a equipe azul Consegue se recuperar Na partida Tem agora Recuperou boa parte Do ouro perdido A desvantagem de ouro Que a equipe vermelha Tinha ali Sobre a equipe azul E agora O placar está 6x6 E está basicamente Ali praticamente Tudo igual Na contagem de ouro A diferença De apenas 600 A equipe vermelha Continua na vantagem de ouro Mas a diferença É bem pequena E não vai causar Tanto impacto Nas builds Das equipes 15 minutos de jogo A Kraken Já está em Halcyon Fold Vamos ver o que as equipes Vão fazer Um Ace agora Vai significar a Kraken Então todo mundo Vai tomar mais cuidado 6x6 Até o momento Em 15 minutos de jogo Está um jogo Bastante disputado Entre as equipes Eu não me arrisco A dizer Quem vai vencer Esse jogo Porque realmente Está bem disputado A equipe vermelha Está indo para cima Ali Do suporte da equipe Azul Adam até desistiu Está sofrendo muito dano O Ingo está recuando Sabe que não dá para ele Mas mesmo assim Ele está confrontando O Vox É um contra um A Jolie chegou ali Também vai conseguir Eliminar o Ingo Será? A Rona está sofrendo Muito dano Foi abatida A equipe vermelha Conseguiu duas eliminações E parece que eles vão Partir para cima Da terceira O suporte está Tancando tudo A Jolie pulou Em cima do Ingo O Vox Foi junto E daí É um Ace Para a equipe vermelha Que recuperou a vantagem Está levando a torre E eu acredito Que eles vão puxar Uma Kraken Também A Jolie quase Foi abatida ali Pela torre Ela estava recuando Ela deveria atacar a torre Para adiantar um pouquinho mais Sofreu um pouco de dano Mas acredito que isso Não vai prejudicar muito Eles vão puxar a Kraken É isso que eles estão fazendo O Vox foi o primeiro Dar o hit ali Ele tem que se afastar Agora que ele tem pouca vida E a Kraken Vai eliminar a Jolie Mais um golpe A Jolie seria abatida Agora sim Ela está focando O suporte Mas eles tem que tomar cuidado Pois o Kelly e o Jungle Estão com pouca vida Se o Ardan Ele com soltimento Prendeu a Jolie Conseguiu abater Quem vai levar essa Kraken O Ardan quase Foi abatido Ele acabou abandonando a Kraken A equipe vermelha Levou a Kraken O Vox conseguiu Eliminar ali O Ardan Agora é 2 contra 2 Quem vai levar melhor Os 2 foram abatidos Ali A Rona O Ringo E o Vox A Rona conseguiu Eliminar E que isso A Rona abateu Os 2 adversários Deu o Ace E cara Que jogo Eu não consegui Até me perdi Na narração ali Eu não vi O que estava acontecendo Direito E o fim das contas É isso O Ace ficou Para a equipe azul Porém a equipe vermelha Conseguiu uma Kraken Também Então nesse momento O jogo foi Congelado Digamos assim A Rona ali Vai conseguir levar Um pouco da vida Da Kraken Kraken vai levar Apenas uma torre Mas o estrago Não será tão grande Assim E ele poderia ser maior Se o Ace fosse Para a equipe vermelha Então Foi um confronto Favorável Para a equipe azul Apesar da equipe vermelha Ter levado a Kraken Será que essa Kraken Vai levar essa torre Cara Eu acredito que sim Mas não Olha o dano Isso aí Eles conseguiram ali Abater a Kraken Antes que ela tivesse levado A torre 500 de ouro a mais Para a equipe azul Então essa Kraken Valeu muito a pena Foi mais favorável Para a equipe azul Nos fins das contas Cara O confronto Está complicado Está bem complicado Eu não sei dizer Quem realmente Vai vencer esse jogo Mas Eu acho Que a equipe vermelha Tem uma vantagem Agora nesse momento Porque são 18 minutos De jogo E é como eu falo O Vox no final do jogo Cara É muito forte Ele consegue empilhar Muito bem Tem no Ardan E uma Rona No time adversário E o Vox já está partindo Para cima Utilizou sua ultimate O Ardan conseguiu bloquear Utilizou ultimate Ali para prender o Vox O Vox está sofrendo muito Dano a Jolie Utilizou sua ultimate Também O Vox foi abatido Pelo Ringo E agora o Ringo Está partindo Para cima Da Jolie Que vai ser eliminada Também Dupla eliminação Tem apenas o suporte Da equipe vermelha Que foi presa Ali Pela passiva Do Twins Do Jungle E está aí Ace para a equipe azul A Kraken não está em jogo Então Eles tem que ir direto Para a torre dos adversários Com esse tempo Do Ace Dá para levar Pelo menos Duas torres E deixar O jogo Totalmente A favor Agora da equipe azul Cara Está um toma lá Da cá A todo momento Uma das equipes Vira o jogo E nesse momento Quem está na frente É a equipe azul Com vantagem de kill E agora Com vantagem de torre Também O Vox tem que tomar cuidado Porque se ele for sozinho Vai ser abatido Cara Todo mundo Que está jogando aqui Não está respeitando O outro não Cara Todo mundo Está dando o melhor De si E eu não sei Quem vai levar Esse confronto Eu realmente Não sei E vamos lá Que a Kraken Está em jogo Novamente Vamos ver agora Que vai rolar Um confronto E esse é aquele confronto Que vai decidir O jogo São 20 minutos De jogo Até o momento Então se algum Deles morrer Agora será mais ou menos Um minuto Para poder reviver Isso é bastante tempo É tempo suficiente Para a equipe adversária Levar todas as torres E vencer o jogo Ou até mesmo Levar a Kraken E levar algumas torres Para no próximo confronto Garantir o jogo A Keterine Está fazendo a linha de frente Está analisando Está ganhando visão Está vendo onde está os adversários A equipe vermelha Está recuando Que é o momento melhor Para um confronto Acreditaram que não seria agora E a equipe azul Está indo por trás Eles querem confronto Eles querem ir para cima Eles não tem a visão Da equipe adversária Mas agora tem A Rona foi próxima Ali a uma mina Agora a equipe vermelha Tem toda a visão Ali onde está A equipe azul E vamos ver Quem vai fazer a linha de frente Vamos ver Quem é que vai para cima A equipe azul Ali se escondeu Muito bem Eles podem ver Ih rapaz Olha o que aconteceu Meus amigos O Vox Foi abatido O Ringo Está quase sendo abatido Também Porém Ele vai conseguir escapar Está causando bastante dano Ali Em cima da Jolly Ele está com um bom Roubo de vida Vai ser um ace Para a equipe azul Eles conseguiram Aí um ace espetacular Naquele momento Ali onde a equipe azul Estava no mato Ali Eles conseguiram Uma grande vantagem Onde o Vox Se afastou Do suporte E foi em direção A eles Cara Dava tempo Até de partir Para cima das torres Aí E quem sabe Levar todas elas E garantir o jogo Mas não Eles preferem Aí levar a Kraken Querem levar isso Aí para um próximo Confronto Porque agora Eles não tem Mais tempo suficiente Para levar todas as torres O máximo que pode acontecer Aí Eles levarem Apenas Uma torre Então teremos Mais um confronto O jogo ainda Não acabou A equipe vermelha Pode virar Vamos ver o que vai acontecer Eles já levaram uma torre Mas o Vox chegou ali Utilizando o soldimento Tá partindo Tá partindo para cima Tentando causar dano Sozinho Mas é 3 contra 1 Tá difícil para ele O Adam Tá quase sendo abatido Foi abatido A Runa Também tem A pequena Azul Ringo Meu Deus do céu Todo mundo Foi abatido Esse para a equipe A final ficou de 15 A 14 E a diferença de ouro Foi de mais ou menos 1.900 Foi uma diferença Bem pequena E cara Foi um jogo disputadíssimo Com certeza Essa está entre as batalhas Descritos mais disputadas Aqui do canal Até hoje Essas foram as builds Utilizadas neste jogo Então é isso Jovens Vem Gloriosos Espero de coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo Curtiu? Então desce aqui embaixo Desça seu joinha E compartilhe esse vídeo Com os seus amigos Até a próxima E nos vemos em Halcyon Fold Tchau